Música Mês de junho é mês de festa junina. As crianças que participaram da cozinha experimental Kids da Cacemes aprenderam a fazer receitas típicas da festa, mas com calorias permitidas. Nós preparamos hoje quatro receitas. Uma é um bolo à base de fubá com coco, que ele tem uma característica de ter uma propriedade anti-inflamatória porque nós utilizamos a cúrcuma longa, que é o conhecido como açafrão. Nós utilizamos aquela receita tradicional de pipoca à base de leite em pó, só que nós utilizamos aquela proteína isolada do sor do leite, para que nós tenhamos uma preparação proteica e que tenha uma melhora no processo de digestão. E nós também preparamos um brigadeiro à base de leite de origem vegetal. Nós fizemos um brigadeiro com chocolate 70% e o amendoim torrado. E fizemos também uma canjica à base de suco integral de maçã. Nós sabemos que as festas juninas, né, elas têm o intuito de trazer consigo diversas preparações extremamente calóricas. Nós sabemos que a base é açúcar branco, leite condensado. Então, o intuito das preparações é tentar minimizar esse impacto do excesso de caloria em pequenas proporções. Eles também se surpreenderam com sabores que não deixam a desejar para as receitas tradicionais. A proposta é fazer trocas inteligentes e equilibradas para manter a saúde em dia. Eu achei bom porque, além de ser uma coisa tradicional, traz uma nova perspectiva das receitas. Uma receita mais saudável, mais equilibrada. Eu achei bem legal porque, tipo, eles trazem uma nova forma de você fazer receitas tradicionais. Que, tipo, a maior parte das receitas, elas engordam, prejudicam a nossa vida. Mas eles conseguiram trazer uma forma tradicional que é mais saudável. Que você pode comer e não ter tanto dano prejudicial. E sobre essas comidas, eu gostei bem da pipoca, né, e do bolo de fubá com açafrão. Que eu não sabia o que o açafrão podia fazer para a gente. E é uma coisa bem... boa.